Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Veja Mercado desta terça-feira, dia 19 de março. Eu sou o Diego Gimenez e a gente se encontra aqui de segunda a sexta no YouTube e no Spotify antes da abertura da Bolsa de Valores. Já o VGSA é publicado todas as terças-feiras na hora do almoço e no VGSA eu converso todas as semanas com o presidente de uma grande empresa do país, André Armaganian, presidente da Marco Polo, é o convidado desta semana e o programa vai estar disponível no YouTube daqui a pouquinho, não deixe de conferir. As Bolsas Europeias e os futuros americanos são negociados em baixa nesta manhã. O Magazine Luiza teve o seu primeiro lucro em mais de dois anos. A varejista registrou um lucro de R$ 101 milhões no quarto trimestre de 2023. A empresa não registrava lucro desde o terceiro trimestre de 2021. As vendas online ultrapassaram as vendas em lojas físicas. O balanço contempla datas específicas de final de ano, como a Black Friday e o Natal, mas ainda não contabiliza o mês de janeiro, que teve números de comércio e também de serviços surpreendentes para o mercado financeiro. Magalu afirma que a Black Friday de 2023 foi a mais rentável da história e classifica o quarto trimestre do ano passado como um momento de virada. O atual momento do varejo, a temperatura da economia brasileira serão alguns dos assuntos do Veja Mercado desta terça-feira. O ministro Fernando Haddad também voltou a falar em taxar dividendos em 2024. Antes de começar o Veja Mercado, terça-feira tem boletim Focus divulgado pelo Banco Central. Vamos às projeções do mercado para a inflação, PIB, Selic, porque tem mudança em relação à semana passada. Em relação à inflação, a projeção subiu de 3,77% para 3,79%. A projeção de PIB, de crescimento econômico, também subiu de 1,78% para 1,8%. Assim como também a projeção de dólar, de R$ 4,93, ela passou para R$ 4,95. Além disso, para 2025, também uma revisão para cima na inflação. A imagem residual de 3,51% para 3,52%. Para conversar comigo sobre todos esses assuntos, A minha convidada de hoje no Veja Mercado é Nathalie Vital, que é economista-chefe da Sul América Investimentos. Nathalie, bom dia e bem-vinda. Bom dia, Diego. Tudo bem? Um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. O prazer é nosso. Obrigado você pela participação. Nathalie, começo falando sobre o varejo e pegando como gancho o resultado do Magalu. A empresa teve o maior lucro, teve o seu primeiro lucro em mais de dois anos, quase mais de dois anos no Vermeiro, teve o primeiro lucro. Em janeiro, nós tivemos dados do comércio e também dos serviços publicados pelo IBGE que vieram acima do esperado pelo mercado. O que explica essa recuperação um pouco mais expressiva, até acima da média do varejo, no final do ano passado e nesse começo de ano? Perfeito. Acho que a gente tem visto a continuidade de surpresas positivas no crescimento econômico do país. A gente tem visto, ano passado, foi um ano que nós do mercado, fomos muito surpreendidos com o crescimento do PIB, acho que vale esse destaque. A projeção começou ali na casa de 1%, terminamos o ano na casa de 2,9%. Então, foi uma surpresa aí bem relevante. Claro que teve uma contribuição importante da agropecuária, mas não foi só agro. Então, quando a gente olha o todo, os fundamentos do consumo das famílias no Brasil continuam sólidos, a gente continua vendo um mercado de trabalho bem resiliente, com uma taxa de desemprego muito próxima às mínimas recentes. Isso ajuda muito para o consumo das famílias e para o comércio. Então, o resultado do Magazine Luiza vem nessa linha. O início do ano começou, tanto o ano passado, terminou um pouquinho mais quente, digamos assim, do ponto de vista de temperatura, de atividade, como o início desse ano também começou um pouco mais quente, que colocou aí um viés autista nas projeções de PIB. Não é à toa que a gente tem visto aí o Focus, como você bem colocou no início da apresentação, que a projeção do PIB para 2024 vem subindo de forma gradual, mas vem subindo de forma constante. A gente acredita que esse movimento tende a continuar e pode se consolidar em torno dos 2% de projeção de crescimento para esse ano, com uma importante contribuição do consumo das famílias. Economia mais quente, clima também mais quente, seria no mínimo curioso a gente ter uma parcela de ventiladores, ar-condicionados comercializados pelas aregistas. Acho que teve um peso importante nesse início de ano e no final do ano passado, Nathalie. Mas ainda falando sobre o varejo, os fatores que explicam esse otimismo maior, essas vendas maiores no final do ano passado e no início desse ano. São os cortes nas taxas de juros os grandes responsáveis por esse momento? É a expansão fiscal do governo, a distribuição de recursos para as famílias? Ou tem alguma outra questão de crédito também que você acrescentaria nessa discussão? Eu acho que é um pouco de tudo. Acho que o crédito sim vai desempenhar, mas eu acredito que vai desempenhar um fator mais importante no segundo semestre. A gente começou a ver uma flexibilização da política monetária por parte do Banco Central. Isso acaba ajudando, porque quando o Banco Central diminui a taxa de referência, a gente vê ali uma diminuição das taxas cobradas para o consumidor final. A gente já começa a ver isso nos dados de crédito, mas a gente acredita que vai ser um fator predominante no segundo semestre. Acho que os outros pontos que você colocou são igualmente importantes, então eu colocaria que é um misto de tudo. tanto o impulso fiscal, a gente viu que ano passado e esse ano teve, a gente tem uma expansão ali de transferências por parte do governo federal. Claro que a gente sempre ressalta que isso tem que ser feito com muita cautela, porque se a gente começa a estimular artificialmente a economia, isso tende a se refletir em aumento de preços, inflação, enfim. E aí isso não é produtivo, porque a gente acaba vivendo aquele famoso voo de galinha em termos de crescimento. Mas eu acho que tem o ponto da expansão fiscal, que a gente não pode deixar de comentar, aumento real do salário mínimo, essas coisas tendem a ter um impacto de curtíssimo prazo sobre as vendas do varejo. Mas também, como você bem colocou, como a gente estava comentando, tem a questão do mercado de trabalho. Eu acho que esse que é o principal fator que eu colocaria é para esses dados do final do ano passado e início desse ano. o comportamento bem resiliente do mercado de trabalho, o balanço relativamente saudável das famílias. Claro que a gente tem um alto percentual de famílias endividadas, mas quando a gente olha o todo, olha a massa salarial, que nada mais é do que o tanto de dinheiro que a gente tem na economia, na mão das famílias para gastar, essa massa salarial está em um patamar muito saudável. Então, isso tem ajudado bastante a resiliência do consumo. Então, acho que eu colocaria principalmente o mercado de trabalho, o fato da taxa de desemprego estar na sua mínima recente, mas também o crédito e as transferências do governo ajudam um pouco, sendo que esse último é mais de curto prazo. Bem colocado o mercado de trabalho, Nathalie. A gente colocou o boleto em foco aqui no início do programa, as projeções de crescimento têm melhorado semana após semana, mesmo que de uma maneira residual. Fato é que em janeiro, tanto os serviços quanto o comércio surpreenderam para cima, mostraram uma economia bem aquecida. Tenho questionado alguns economistas sobre isso. Pensar em um crescimento deste ano, 2024, próximo a 3%, como aconteceu no ano passado, deixou de ser algo impossível neste momento? Eu acho que continua sendo bem complicado, porque ano passado a gente cresceu 3% com a agropecuária, crescendo dois dígitos. Então, foi um desempenho excepcional da safra brasileira, e isso ajudou muito o PIB. Se a gente tirar o agro e tirar os setores que diretamente respondem a ele, o PIB brasileiro cresceu ali na casa de 1,5%, ex-agro. Então, aí depende de cada um, porque tem uma questão também de produção da Petrobras, produção da Vale, que também ajudaram bastante no PIB do ano passado. Então, se eu tiro essas coisas, Petrobras, porque, enfim, é um crescimento estrutural, etc., mas não é algo que a gente tem controle no curtíssimo prazo. E também a parte de agropecuária, ano passado foi um ano bom, mas não foi um ano tão extraordinário assim. E esse ano a gente não vai ter esses dois vitores. O agro, melhor cenário hoje em dia, nos prognósticos dos especialistas, é que ele fique de lado, que já seria uma grande vitória. Eu acho que vale esse destaque. A gente está falando da segunda maior safra da história. Ela só perde por safra do ano passado. Então, é um desempenho excepcional da agropecuária brasileira, só que como o PIB é variação de um ano contra outro, se fica estável, ele não ajuda no crescimento do PIB. A gente também tem uma perspectiva ali de manutenção do patamar da produção de petróleo brasileira, pelo menos esse é o guidance das principais empresas, o que também já é uma boa notícia. O Brasil está ali próximo, se não me engano, está em como o sétimo produtor mundial de petróleo. Então, a gente já tem crescido bastante prognósticos que isso vai continuar à frente, mas que de 2024 para 2025, se houver algum crescimento, perdão, de 2023 para 2024, se houver algum crescimento, é um crescimento marginal. Então, esse setor também não vai ajudar. Então, quem teria que ajudar são todos os outros setores da economia, o que seria aí um desempenho muito grande e muito... Seria uma aceleração relevante em relação ao que a gente viu no final do ano passado, início desse ano. Impossível nunca é, né? Acho que também tivemos, nós economistas tivemos uma lição de humildade bem importante aí nos últimos anos com o desempenho da economia brasileira. Mas quando eu olho o todo, eu sigo achando que é complicado, mas 2%, depois de crescer 2,9% em 2023, crescer quase 4% em 2020, crescer 3%, perdão, em 2022, e também ter crescido de forma importante em 2021, acho que é um desempenho muito importante da economia brasileira, né? A gente, quando olha outras economias, exceto Estados Unidos, a gente vê ali uma certa moderação do crescimento. A economia brasileira tem crescido ali numa média de, se a gente colocar uma grande média de 2,5% com 3%, que é uma média bem interessante para a pós-pandemia. Então, a nossa economia tem apresentado um comportamento resiliente e, principalmente, isso não tem se refletido, por enquanto, em pressões inflacionárias. Então, por enquanto, a gente está tendo um crescimento que parece ser sustentável. Sustentar 3% sem gerar aceleração inflacionária é um pouco mais discutível, né? Por isso que a gente sempre tem que maneirar um pouquinho, analisar como é que estão funcionando os fundamentos da economia. 2% esse ano, depois do desempenho que nós tivemos nos últimos anos, seria um resultado bem interessante. Natália, amanhã tem Copom, a decisão está praticamente decidida, será um corte de 0,5% nas taxas de juros, salvo uma surpresa muito grande. Mas tem um comunicado, semana que vem tem a ata. Quais são os principais pontos de atenção desse comunicado? Quais são os principais sinais, avisos e recados que o Banco Central pode dar à sociedade como um todo ou ao governo também? Perfeito. Acho que é unanimidade, né, que o Banco Central vai cortar 50 pontos de base mais uma vez. Isso já foi mais do que sinalizado pelos diretores da instituição. a atenção da gente do mercado financeiro como um todo e dos agentes políticos. Acho que a gente teve esse aprendizado ao longo do ano passado e que também a política começou a prestar bastante atenção nas decisões do Banco Central, que é saudável se esse debate for feito de maneira técnica. Então, acho que o grande ponto é se ele vai manter ou não o plural na sinalização. Por que isso é importante? As pessoas, em geral, ficam assim, nossa, por que vocês estão tão aficionados se sai um S, não mantém um S? Porque isso é algo que vai ser lido pelos agentes econômicos, principalmente pelos operadores de mercado, e isso vai ter impacto na taxa de juros que é transacionada no mercado, na taxa de câmbio, no valor do nosso real, etc, etc. Por isso que a gente fica tão aficionado se ele tira ou não o plural, se ele mantém a sinalização que ele considera o ritmo de 50 pontos base de corte como adequado para as próximas reuniões no plural, ou se ele coloca a sua próxima reunião no singular. Por que isso importa? Se ele botar no plural, ele está sinalizando que ele acredita que isso acontece pelo menos por duas reuniões. Então, ele estaria sinalizando o movimento não só para a próxima reunião, mas também para a reunião seguinte. Então, você ali garantir, tem uma sinalização forte por parte do Banco Central do patamar que a Selic pode chegar daqui a dois meses. Nós aqui na Sul América Investimentos acreditamos que ele vai manter o plural, mas que ele vai começar a preparar para retirá-lo. Não por uma questão de taxa terminal, mas a gente acredita que nós estamos num cenário um pouco mais incerto do que nós já estivemos. E à medida que nós nos aproximamos do patamar terminal da Selic, ou seja, de quando o Banco Central vai parar de cortar juros, também fica complicado o Banco Central ficar se comprometendo com movimentos além de 45 dias, que é o da reunião seguinte. Então, a gente acredita que ele vai começar a preparar para tirar o plural e essa preparação vai ser feita na ata, não no comunicado. Dito isso, acho que é muito o que no mercado a gente chama de close call, porque a probabilidade de tirar e a probabilidade de manter, elas estão muito próximas. Você tem agentes muito respeitados do mercado que acreditam que ele já vai tirar no comunicado, mas quando a gente olha o todo, a gente acha que o Banco Central vai preferir ali comunicar muito bem essa retirada, o for guidance, que é essa indicação que ele faz contra os movimentos futuros das reuniões. Ele já está na comunicação há muito tempo, ele provou ter benefícios, a gente viu ali uma série de momentos no qual a economia brasileira estava numa situação imundial, estava numa situação mais turbulenta e o mercado brasileiro acabou ficando menos volátil por causa dessa indicação do Banco Central, o que se revelou muito bom, por exemplo, para a atividade econômica, você ter ali uma sinalização forte do Banco Central quanto ao que ele tinha em mente. Então, isso diminuiu um pouco o contágio, por exemplo, do que aconteceu da economia americana no terceiro trimestre do ano passado, quando a gente viu um aumento de juros por lá, outros países sofreram muito, o Brasil não sofreu tanto por causa desse for guidance do Banco Central. Então, a gente acha que o Banco Central reconhece o mérito dessa sinalização, então, ele vai tirar ela com bastante cautela. Nathalie, quero falar um pouco sobre o dólar também, a gente sabe que o ciclo de cortes nas taxas de juros americanas influencia diretamente a moeda americana aqui no Brasil. Existia a possibilidade de começar agora em março, agora se fala em junho, quem sabe só no segundo semestre. E nesse início de ano em especial, os estrangeiros têm sacado recursos da Bolsa de Valores brasileira, o que contribui naturalmente para a alta do dólar. O Boletim Focus hoje também uma revisão para cima de R$ 4,93 para R$ 4,95 ao final desse ano. Quero saber se existem outros fatores pesando nessa questão do dólar, se as interferências, políticas do governo na Petrobras e na Vale, que é uma empresa privada, também acaba aumentando o risco, aumentando a cotação do dólar, e se essa queda no diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos também é relevante nessa equação? Eu diria que tudo que você falou é bem relevante. Claro que intervenções em empresas e intervenção no setor privado de modo geral não ajuda, ele aumenta a percepção de risco do nosso país, o que acaba sendo um vetor negativo para agentes brasileiros como um todo, o dólar é um deles. Mas eu não colocaria aí a principal causa, eu acho que tem esse movimento que você comentou importante de não atratividade dos ativos brasileiros vis-à-vis ativos estrangeiros, principalmente a Bolsa de Valores americana, a gente está em rodada de resultados da Bolsa de Valores americana e todo o fenômeno de inteligência artificial, etc. Isso tem drenado muito recursos do mundo para os Estados Unidos. Então, o investidor estrangeiro quando ele pensa onde vai investir esse dinheiro, ele olha onde é que ele tem o retorno e onde ele tem o melhor retorno controlado pelo risco. E quando ele pensa olha, eu consigo investir na Bolsa americana que só sobe, a Bolsa americana ela tem apresentado recordes de desempenho e agora com toda a questão de inteligência artificial, tem um vetor adicional para continuar subindo com toda uma discussão ali de aumento de produtividade, empresas performando muito bem indo ali para o top de valores na Bolsa americana. Então, esse desempenho brilhante da Bolsa brasileira, mas da Bolsa americana, perdão, e principalmente de algumas empresas da Bolsa americana que tem puxado o índice, isso drena um pouco os recursos do mundo inteiro. E aí, é isso que países emergentes como o Brasil acabam sendo um pouco prejudicados quando a gente pensa em termos de fluxo. O diferencial de juros também é um ponto muito importante, como você bem colocou, nessa lógica. O investidor procura retorno controlado pelo risco. À medida que a gente vai cortando a nossa taxa de juros, porque a nossa economia interna no Brasil permite que a gente corte, porque a gente está tendo ali uma inflação que está desacelerando em relação à trajetória de Média, então a gente está fazendo um corte de juros responsável, porque a economia brasileira está indo ali em direção a um controle inflacionário legal, claro que a gente também tem que se preocupar com o crescimento econômico e o mercado de trabalho, então o Banco Central fica ali equilibrando esses pratinhos, mas sempre de olho muito na inflação, que é o pior imposto que existe e é o mandato do Banco Central. Então, ele está cortando os juros porque a situação local permite, só que quando você coloca ali isso tudo na balança, o câmbio de fato vai ser ali uma variável que pode ser um pouquinho mais prejudicada, então sim, o diferencial de juros do Brasil também desempenha um papel aqui e essa reprecificação que você comentou quanto à probabilidade de corte do Banco Central dos Estados Unidos também desempenha um papel, à medida que o mercado acha que o Banco Central dos Estados Unidos tem menos espaço para cortar, a gente tem um impacto adicional no diferencial de juros brasileiro, porque a gente está cortando, eles não. Então, a medida, quando a discussão era que o FED, que é o Banco Central dos Estados Unidos, poderia cortar já em março, a gente viu lá como é que foi o desempenho dos ativos brasileiros, principalmente em dezembro do ano passado. A gente teve um bom desempenho da maioria dos ativos brasileiros com essa perspectiva ali de maior apetite de risco global com o corte de juros dos Estados Unidos. À medida que foi postergado o corte por lá e a gente tem essa discussão, você vai cortar em junho, você vai cortar em julho, aqui na Sul América, a gente acredita que ele consegue cortar em junho, por causa do panorama inflacionário, mas tem essa discussão. A gente vê ali alguns membros do Banco Central americano ainda muito preocupados com a situação inflacionária e a atividade econômica por lá não dá o menor sinal de desaceleração. Continua com um desempenho muito saudável. Então, quando olha o todo, os mercados também acabam achando, olha, é mais seguro eu manter o meu recurso nos Estados Unidos do que eu mandar para países emergentes como o Brasil, que são vistos como mais arriscados. Então, quando a gente pensa em tudo no câmbio, acho que a gente continua com um intervalo de variação estreito, não é que também a gente está falando que o real vai para cima, vai para 5,10, 5,20, 5,30, não nos parece ser o caso, a gente tem estabilizadores automáticos aqui no Brasil que nos ajudam, a nossa balança comercial, que é a diferença entre o que a gente compra e a gente vende lá de fora, está com desempenho brilhante, muito puxado pelo agro, mas também pela parte de petróleo, o desempenho espetacular que a gente está tendo aí com os poços da Petrobras e das outras empresas. Então, a gente tem alguns estabilizadores que ajudam a nossa moeda a não desvalorizar tanto, mas você tem essa força que está desvalorizando um pouquinho a moeda. Está certo, Nathalie, obrigado pelo papo, conversa foi boa e as portas do Veja Mercado estão sempre abertas para você. Até uma próxima. Combinado. Tchau, tchau, pessoal. Bom dia. Valeu, bom dia, até mais. E vamos aos assuntos que serão destaque no mercado ao longo do dia. Expectativa alta pela superquarta dos juros. Brasil, Estados Unidos, os bancos centrais se reúnem para discutir política monetária. Aqui é esperado um corte de meio ponto percentual, taxa selic cairia para 10,75% ao ano. Lá nos Estados Unidos, expectativa que os juros sejam mantidos entre 5,25% e 5,5% ao ano. Nesta terça-feira, ao longo do dia, será repercutido o balanço do Magazine Luiza. A empresa teve o seu primeiro lucro em mais de dois anos. O lucro foi de R$ 101 milhões no quarto trimestre do ano passado. Além disso, também ao longo da semana devem sair dados de arrecadação do governo no mês de janeiro, que também podem medir a temperatura da parte fiscal do Brasil. Passando pelos indicadores, dólar abre o dia em alta. de meio por cento, como nós comentamos, cotado a R$ 5,04. E os futuros do Ibovespa são negociados em alta também de meio por cento nesta manhã. Agora sim, ponto final no Veja Mercado de hoje. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Te lembro, nosso programa é transmitido de segunda a sexta no YouTube e no Spotify, antes da abertura da Bolsa de Valores. O VGSA, o nosso outro programa de economia, esse é semanal, todas as terças-feiras no nosso canal no YouTube. Daqui a pouquinho, tem edição inédita no ar, não deixe de conferir. O Veja Mercado é oferecido pela JHSF. Amanhã a gente se encontra aqui. Até lá. O Veja Mercado de hoje. O Veja Mercado de hoje.